Raízes Ai, 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 Deus fora do comando é sofrer demais Ai, 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 eu prefiro mil vezes confiar no Pai Quem tá comigo assim, ó? Ai, 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 Deus fora do comando é sofrer demais Ai, 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 eu prefiro mil vezes confiar no Pai Aqui nesse Raízes abençoado, só quem prefere confiar no Pai levanta a mão, dá um grito Já dei confiando só nas minhas forças Já quebrei muito a cara com as minhas escolhas Mas agora estou fazendo tudo diferente Minha vida mudou literalmente Hoje é Deus quem faz o caminho Ilumina meus passos É por isso que falam, sou abençoado Ai, 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 Deus fora do comando é sofrer demais Ai, 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 eu prefiro mil vezes confiar Ai, 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 eu prefiro mil vezes confiar Mais uma vez, diz comigo, vai Ai, 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 Deus fora do comando é sofrer demais Ai, 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 eu prefiro mil vezes confiar Confia no irmão, que no final vai dar tudo certo Só quem crer, levanta a mão aí, dá um glória a Deus Confia no pai, ô raiz, Deus abençoe Valeu! Ai, 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 Deus fora do comando é sofrer demais Ai, 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 ai